E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Você tá de boa, Larissa? Eu tô muito de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa. Por quê, rapaziada? O negócio é o seguinte, vocês estão vendo que eu tô com visita aqui em Londrina, né? Essa minha amiga linda, maravilhosa, veio passar uns dias aqui com a gente pra gente gravar alguns vídeos. E eu também tô em um lugar diferente. Eu não tô em casa, a gente tá numa chácara, numa casa, no sítio que eu aluguei pra gente passar uns dias. Mano, um lugar top, maravilhoso, muito grande, cheio de coisas verdes, cheio de... Tem duas piscinas, não é nenhuma, tem duas piscinas, tem um salãozão nervoso. Galera, a chácara é linda, maravilhosa. E a gente tá aqui pra fazer vários vídeos, pra se divertir bastante, trazer bastante conteúdo legal aqui pra vocês. E hoje eu tô aqui pra fazer um novo teste. A Alanis não participou junto comigo do dia que eu fui testar o som do Uno lá na Rua do Grau. Que foi o dia que, inclusive, até trincou o para-brisa, rapaziada. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas acabou trincando o para-brisa do carro no som de tão forte que é o som. Você tá correndo? É você que bateu em mim. Mano, trincou o para-brisa do carro de tão forte que é o som. Pra vocês terem uma ideia, do jeito que tá forte o som, tá ligado? Pra trincar o para-brisa, eu falei. Nossa, deve ser... Ah, não, deve não, né? Eu já vi, é muito forte, né? E hoje, hoje a gente vai fazer o seguinte. A Alanis ainda não ouviu o som num volume alto. Ela ouviu no 5, tá ligado? No 5. Rapaziada, no 5 o volume do carro já tá, tipo, muito alto. Vocês não têm ideia. E estourando. Já tá muito. Ó, pra vocês terem uma noçãozinha do som, esse aqui é o som que tá no Uno. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Temos aqui, ó, dois alto-falantes de 15 da Triton, de 1900 RMS, cada um, se eu não me engano. Quatro alto-falantes médios desse aqui, ó. Tem quatro alto-falantes médios. E ali, as cornetas. Só as cornetas brabas, rapaziada. Então, mano, o negócio tá, tipo, tá absurdo. Tá muito forte o carro. Tá muito forte. E hoje eu quero fazer um monte de testes. Quero fazer alguns testes. Eu trouxe aqui sabão em pó. Eu trouxe aqui duas taças, porque eu vou tentar quebrar elas no som do carro. E trouxe também um detergente. Pra gente tentar fazer a bolha no teto. Que da última vez que a gente acabou trincando o vidro do carro, o sabão no teto acabou não dando certo. Porque como era longe de casa, lá não tinha nada, a gente acabou levando a água em garrafa. E aí, mano, não deu, né? Jogou a água ali em cima, a água escorreu e acabou. Aí não dá certo, né? Eu fui no meio do nada com duas garrafinhas d'água. Não dá, né, mãe? Não, deu ruim. Mas hoje pode ser ruim. Não, vou começar o teste aqui. O que você acha que a gente deve fazer pra começar a testar? Me diz aí. Tá, vamos ver. E o que você acha da gente começar por esse daqui? É? É. Que tal a gente tentar começar quebrando as taças? As taças? O que você acha? Ó, é legal, hein? Ó, pega elas aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Uma... Não, vai quebrar se você bateu uma na outra, de cristal. Ó, uma, né, coloca aqui. Vamos colocar uma aqui na frente desse alto-falante aqui, ó. Vamos colocar aqui dentro, ó. Pra ver o que que acontece. E a outra vai aqui, rapaziada, na frente dessa corneta. Não sei se vai dar certo. Ó, posicionei aqui. Vamos fazer o primeiro teste, ó. Duas taças. Você acha que quebra ou você acha que não quebra, Lanis? Ó, tem que colocar um som potente, hein? Eu acho que talvez... Uma música que... Uma música que... Estou adora. Vamos ver aqui, ó. Não sei se tem uma noção. Aqui atrás, ó. Eu já liguei o som. Tem duas baterias de caminhão enorme aqui no som. Esse aqui é o painel de módulo, né? Estão os módulos aqui. E eu também coloquei o carro na fonte de energia. Uma fonte de energia que a Stetson me mandou. Muito top. Olha lá, que tá medindo a amperagem, a voltagem do negócio. E, mano, diz que quando você liga o som nessa tomada, acaba ficando com uma qualidade maior, né? Não sei se é verdade, se é mito, se é lenda. Eu sei que agora vou começar o primeiro teste. Vamos tentar trincar essas taças aqui. Vamos tentar quebrar essas taças com o som do Uno. O para-brisa acabou quebrando. Por isso eu já tô deixando aqui, ó, as portas do carro tudo abertas. Que é pra não quebrar o vidro da frente. Porque eu ainda não troquei. E o trinco, mano, só tá aumentando. Sério, rapaziada. Só tá aumentando o tamanho do trinco. Rapaziada, vamos começar o primeiro teste aqui. Mano, pra vocês terem uma ideia. O som tá batendo demais, tá ligado? Então, vou começar aqui, ó. A primeira música, uma música de teste de som automotivo mesmo, tá ligado? Eu tentei usar alguns funks nesses vídeos aí que a gente tá testando o som. Só que, porém, tá dando muito problema com direito autoral, sabe? Quando você usa música, assim, sem permissão, tá dando direito autoral. Então, eu vou colocar esse aqui que o pessoal do som automotivo usa bastante pra fazer teste e tal do som. E vai ser ela, rapaziada. Se liga, mano. Ai, meu Deus. Vamos ver se vai quebrar, mano. Ó, vou colocar no 5. Vibração inovando sempre. Tá no 5, tá no 5, tá ligado? Tá no 5. No 5. Até agora. Tá no 5. Eu vou colocar no 3 por aí. E aí? 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 Será? Será? Ó rapaziada, pelo visto mano Tá de pô, mas ela andou Você viu ali? Ela andou Vou tentar fazer o seguinte Vou colocar essa daqui rapaziada, bem por aqui mesmo Vou colocar bem colado, tá ligado? E vou dar o play na música Essa música, igual eu falei pra vocês É uma música de teste do som automotivo mesmo E por isso ela acaba tendo um som muito forte Uma batida muito forte Vou erguer mais um pouquinho Vamos testar de novo Vamos ver se vai curar Vibração Rapaziada Não trincou Não trincou Eu achei que ia trincar, hein? Essa daqui é mais leve do que essa Eu achei que ia trincar, hein? Ó, pra vocês terem uma noção Do jeito que o som do Uno tá forte Eu vou pedir pro câmera Ir lá do outro lado Lá do outro lado lá Ir filmada de lá pra cá Pra vocês entenderem o jeito que esse carro tá fazendo barulho Mano, o jeito que tá mandando o som Então vai lá, ô câmera Que mano, eu vou erguer o volume daqui E rapaziada, vocês vão ver, mano A pancada que tá o negócio Vocês viram como que o som Mesmo de longe Chega forte, tá ligado? Chega muito forte Mesmo longe lá Absolutamente E agora a gente vai fazer o seguinte Vamos tentar fazer aqui Bolhas, meu amigo Sabão No porta-mala Do Uno No porta-mala não No teto, né rapaziada Vamos tentar fazer no teto Eu separei aqui Esse pouquinho aqui, ó De sabão em pó A Alanis vai ajudar a gente Vai pegar ali a mangueira Pra gente começar A jogar água Aqui no teto E ligar o som Alanis Começa a jogar água aí Vou ter que jogar sabão em pó De pouquinho, né rapaziada Que é pro negócio, tipo Ficar mais de boa Vai um sabãozinho em pó aí, Alanis Sabãozinho em pó aqui, rapaziada Ó Livando Vamos começar aqui agora Agora O bicho vai pegar Vamos ligar o som aqui, rapaziada O controle está aqui do jeito Será que isso vai dar certo Vai dar água aí, Alanis Vira só Bora Tá entornando Dentro do carro inteiro Olha isso Aí, rapaziada Vocês acham? Parece que está dando certo Olha isso Meu Deus Vira só Rapaziada Vocês viram aí como que foi, né mano O teste O que você achou, Alanis? Você achou que foi fraco o som? Nossa, é muito forte Estava subindo a água lá Estava onde? Estava subindo a água Mas sabe que tipo assim A hora que eu fiquei mais fácil Tipo assim Eu fiquei com mais medo mesmo A hora que aconteceu isso aqui Olha a hora que aconteceu isso aqui Olha a baseada Fizemos o teste, tá ligado? Mas não deu Para quebrar a taça Vocês viram que a espuma ali, mano Fez, tá ligado? Só que acaba não fazendo igual do saveiro Porque a saveiro Ela consegue empossar a água, né? E aqui a água fica corrente O carro escorre E a água não fica parada E com isso Acaba não fazendo aí O efeito aí de espuma 100% Mas eu acho que deu tudo certo Acho que funcionou, né? Acho que deu certo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou tentar trazer mais vídeos aqui Com o som do Uno Regaçando com tudo Como vocês estão vendo O som do Uno, mano Tá muito forte, tá ligado? Tá tipo absurdo Pois é, tá absurdo, mano Olha isso, velho Ó A prazer, né? Em todo o Brasil Ó o teto, ó o teto, ó o teto Tá ligado? Então, rapaziada Vocês tem uma noção, mano O jeito que tá forte, tá ligado? Eu vou tentar fazer alguns outros testes Vou pensar em mais coisas pra gente fazer Vou pensar em algumas coisas legais Mas também preciso da ajuda de vocês Sempre preciso da ajuda de vocês Jamais ia conseguir manter o canal sem a ajuda de vocês Então, quero a ajudinha de vocês Deixando nos comentários aqui abaixo Que a gente vai estar de olho em tudo Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano Eu curti Adorei vir pra essa chácara Trazer meu carro aqui Pra gente usar o som dele, né? Se eu usar na minha cidade Na minha casa, rapaziada Vai dar problema, mano Porque o som do Uno Tá muito forte Eu mostrei pra vocês Como que é Quando vai de longe Mesmo de longe Tipo, faz muito som Tá ligado? Então a gente teve que acabar vindo Pra um lugar mais afastado, né, Luísa? Pra poder ouvir o som E, mano Ó, pra você ver É, mas o som do Uno Não ficou pouco uma coisa não, hein, mano Quem quiser vir Pode vir Rapaziada Por hoje é só Vamos encerrando por aqui, né, Alanis? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Não esquece de seguir a gente Lá no Instagram Segue eu Segue Alanis Vamos no Nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima, hein É nóis Valeu Wee Wee Obrigado.